Olá, meu nome é Lívia, eu sou fisioterapeuta e hoje eu vou dar algumas dicas para vocês de exercícios de fortalecimento da coluna e das pernas, tá bom? A gente tá ficando muito tempo deitado, vendo televisão, vendo muito filme e série agora na quarentena, então esses exercícios vão ajudar a dar uma relaxadinha na musculatura. Vocês vão deitar no chão ou num colchonete ou num colchão, desde que não seja muito mole, as pernas dobradas, a gente vai lá, relaxa os braços, eu vou inspirar, puxar o ar e vou subir o bumbum mais alto que conseguir, soltando ar. Puxo o ar parado aqui em cima e desço como se eu estivesse colocando ossinho por ossinho da minha coluna no chão. A última coisa que vai encostar é o meu bumbum. Vou respirar duas vezes durante esse exercício. Puxo o ar parado, subo o bumbum soltando ar o mais alto que eu conseguir. Puxo o ar parado aqui em cima, desço soltando ar como se estivesse colocando ossinho por ossinho da coluna no chão. Uma variação desse exercício, eu vou fazer na ponta dos pés, porque aí eu vou ativar a musculatura da panturrilha. Respiração a mesma. Subo o bumbum soltando ar o mais alto que conseguir, puxo o ar parado, desço soltando ar como se estivesse colocando ossinho por ossinho da coluna no chão. E a terceira variação eu vou fazer com uma perna no ar. Eu vou subir o bumbum soltando ar o mais alto que conseguir, puxo o ar parado e desço soltando ar também. Na hora de fazer com uma perna só, só toma cuidado para o quadril não rodar. Aqui ó, eu subo com o meu quadril um pouco retinho. Não deixe de fazer nem isso, nem isso. E desço soltando ar. Esses exercícios vocês podem fazer até duas séries de dez repetições cada um. Um abraço.